Gente, as meninas adoram fazer bobby jump, que eu tenho uma sobrinha que ela dá aula de bobby jump. E aí vira e mexe, elas estão indo fazer o bobby jump. Falei, é? É disso que vocês gostam? Então vamos fazer um crossfit rural nas montanhas hoje. Vamos catar lenha, que é um bobby jump. Como é que fala, gente? Um bobby jump que é natural? Bobby jump chamando, que o Thiago falou. A gente está aproveitando esse dia lindo que está hoje aqui. E elas vão embora segunda-feira. E vocês acreditam que a gente ainda não subiu a montanha nem um dia? Ah, eu não sei porquê. Tem um voluntário que vem aqui? Opa, o vento levou meu chapéu. Aqui, a gente sobe todo dia. Se eu não subo, eles sobem. Pra catar lenha. E com elas, é tudo assim mesmo, né, gente? Cada uma de um jeito. E com elas a gente não subiu nenhum dia. Mesmo porque também agora está na época de chuva. E está sempre chovendo. Está difícil para pegar as lenhas porque está sempre molhada. Fica pesada. Mas daí hoje, aproveitamos que o dia amanheceu ensolarado. Falei, então vamos subir as montanhas. Para elas conhecerem. E ser útil. Catar lenha. Então vamos mostrar um pouquinho dessas aventuras de hoje para vocês. Aí o Tiago, meu amigo também, veio tomar café com a gente. Trouxe pão. Porque se ele chega aqui sem pão, ele não entra. Então ele já sabe que tem que trazer pão. Tomamos um café gostoso. E agora partiu lenha. Elas estão encantadas com a visão. Lá no Equador tem montanha? Muito. Tem? Sim. É? Lembra muito. Lembra? Sim, é parecido. Nossa, olha o que vocês atraíram. Vocês atraíram um lugar igual ao Equador. Comida igual ao Equador. E uma língua parecida com o Equador. Sim. Não é? Não sei. Porque pensamos muito em casa, então... Atraíram. É, atraíram. Muito lindo essa cor. Muito lindo, né? Sim. Sim, muito lindo. Parece delícia. Não, olha o que eles gostam de vir fazer, gente. Não, olha isso. Banho de lama. Banho de beleza. A Chiva sobe e serva. Ela não curte muito, não. Mais os dois. A fula de branca, ela fica vermelha. Olha lá. Olha o que ela faz. Deixa ela tomar banho, Aken. Vem, fula. Vem, fula. Ah, meu irmão está subindo. Olha lá. Está subindo para ver os bois. Estão gostando, Ninas? Chicas? Eu, sim. Mas ela, sim, também. Sim, também? Sim, também? Enfocar o sapato. Ah! Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. A esperteza. Interrompe a lama. É, com tanto espaço para passar, ela foi justo onde tinha. Ah, e agora vai ter que permanecer com o pé molhado. Olha a visão que temos daqui, Chicas. Mira, mira lá embaixo. Olha que lindo, ó. Nossa casinha lá embaixo, ó. Nem aparece a casa. Está no meio das árvores. Sim. Belíssimo, não? Sim. Oito. Está no meio das árvores, hein? Dá o cavalo aí para nós ou você vai a pé? Olha, amiga. Cabe duas aqui. Olha lá, menina. Quero ir em carona, cabe duas lá, ó. Subiu na serra. Sabe andar a cavalo, Diana? Duas vezes, então. É? E você sabe, Sof? Não, eu não sei mais se é várias vezes ser montado. Ah. Olha que delícia. Já montou, então. Sim. Lá no Equador tem cavalo? Lógico. Sim, sim, tem. Vamos chegar primeiro, dá um salto à noite. Salzinho. Você viu a estelinha por aí? Não. Dá uma olhada, você enxerga ela. Faz uns três dias que eu não vejo ela. Está lá embaixo. Está? Luna! Parou! Tem mais cachorro do que gente. Aí, nesse momento, a gente resolveu dar uma paradinha para fazer uma brincadeira, que dava a impressão que eu ia pular, né, gente? Capai mesmo. Vai afundar o pé aqui na lã, Luciana. A Diana é muito boa para afundar o lã, Luciana. Bom, o bom crião, gente, faz isso. Não importa se as pessoas são hóspedes, se são voluntários, ou se são amigos. São pessoas, são gente. Então, a gente leva para fazer um passeio nas montanhas e conhecer a Erotilda. Vamos conhecer a Erotilda, meninas. E todo mundo desce com lenha. Hóspedes, amigos, voluntários. Olha, Thiago, agora aqui. Acho que você pode filmar, meninas. E assim, vai que eu tenho aqui. E aqui é a fichada. Ó, meninas, agora é assim, ó. Tem que pisar aqui. Depois, aqui. Sempre nas pedras. Porque aqui, por causa de ter chupido, ó. Afunda o pé. Aqui, já fiz aqui, ó. Já fiz aqui. Essa é uma mina d'água. Mina. Nasceito. E aqui, estamos entrando na mata. E aqui, estamos entrando na mata. A floresta tem um poder de encantamento muito grande sobre mim. Quando eu me vejo falando delas, é como se eu estivesse falando de mim mesma. Porque eu sei que na árvore bate o mesmo coração que bate no meu peito. Que há uma consciência dentro dela. Sentir a sua casca, hora fria, hora quente, nas minhas mãos, me faz perceber que também sou assim. Que tenho momentos em que eu posso estar quente, alegre, cheia de determinação, viva, apaixonada pela vida. E tem momentos em que eu posso estar fria, introspectiva, quieta, refletindo, com a mente a milhões. No momento em que eu a abraço, eu sinto a diferença entre estar humana e estar árvore. Porque ela está ali plena. Ela sabe para que veio. Quando eu sinto a sua casca no meu corpo, eu sinto a sua fortaleza. Eu sinto essa plenitude. Eu sinto que ela me ensina a ser o que eu sou. A ser como ela. Estar sempre em paz, independente do que está acontecendo à minha volta. E de que se eu não permitir, nada, nem ninguém, pode tirar essa paz e essa felicidade de dentro de mim. Porque não há como tirar uma coisa que ela tente. E ela me faz lembrar disso. Que eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Sou tão agradecida a você, Herotilda, e a todos os seus semelhantes. Vocês muito me ensinam. Eu sou o amor. Eu sou dê. Eu sou o amor. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto